O objetivo é fazer com que eu tenha a possibilidade de ver mais jogadores a trabalharem a nível de seleção nacional. O objetivo é que eu tenha que ver mais jogadores que podem estar novos jogadores. Mas eu tenho que ver mais jogadores que podem estar novos jogadores. E claro, eu tenho que ver mais jogadores que podem estar novos jogadores. e este estágio podia ser de uma outra maneira, de uma outra forma, mas é fundamentalmente para eu aumentar o leque de conhecimento de mais alguns jogadores que eu acho que têm valor e que eu quero ver, não só ver à distância no campo, mas vê-los a trabalhar comigo em regime de seleção nacional. e o que eu quero ver com o que eu vou mostrar o que eu estou fazendo o que eu quero ver. e o que eu quero ver com os jogadores do mundo, para nós.